Hoje vamos descobrir se a gente ou pega o top 50 ou o tio tá jogando esse torneio Vamos ver aqui rapidão quantos que tá o top 50, 29 O Sousa é o 28 barra 2 aí Valeu, mano, o Ian sempre vai bem, cara, eu guardei toda essa top 1 na patroa Valeu, K1, R3 E vamos lá, cara, achamos a partida contra o Groguizer Se não é isso eu vou começar pegando o Tornado, hein Fazer uma escolha diferente nessa daqui Tornado Bomber, eu acho que é um combo bom, por mais que você não seja evoluído Agora, cara, acho que eu vou pegar Fantasma, mano Ele vem com Príncipe Tá, rapaziada, vou pegar Bola de Fogo Mano, como eu tô com a Bola de Fogo Vou pegar Bárbaros, que eu acho que vai encher o saco ali Camperai e tudo mais Dentre essas aéreas aqui, cara, eu acho que eu prefiro Eu prefiro o Mago, mano Porque o Mago sai bem ali contra a Fênix e o Dragão Que é provavelmente um dos que ele vai pegar Provavelmente, mano Agora, dentre esses três, mano Cadu, olha Mas acho que eu vou de Arqueiras aqui Arqueiras acho que vai encher mais o saco E, bom Um Gigantão, velho Acho que o Gigante tá sendo mais chato Posseu contra a Duquesa O Gigante tá bem roubado, então Olha lá, rapaziada Pode só funcionar com os mods, me sentia oprimido É, mano Olha os mods, mano Os mods vão tão dançados, velho Pega a Lerick, Thiago Que isso, cara Pegar aí, mano Eu falei, ele realmente veio com o Prince, cara Eu nem lembro quais escolhas de um que a gente poderia pegar, mano Ah, é Gigante Elétrico, Arite, ou além de Elixir, né Então, provavelmente, ele vai estar de Gigante Elétrico, velho Nossa, cara, ficou P.E.K.K.A E o Lerick Ah, é uma coisa que eu não esperava, velho Imagina que ele escolhia P.E.K.K.A, não, velho Entre aqueles Eu não imaginei, porque nem tinha saído a Zoom Condition ainda, então acho que é um pouco arriscado escolher P.E.K.K.A A condição digitária dele é Arite Não pegou Gigante Elétrico, ele tá com P.E.K.K.A Arite, ó Ah, faz sentido a condição Ah, se bem que ele pegou P.E.K.K.A primeiro e depois ele pegou Arite, né Faz sentido, então Seguindo essa lógica aí, tem sentido, sim Escolher, né Aí dá pra entender, sim Ah, como eu acho que ele vai dar uma P.E.K.K.A no Gigante Eu vou jogar um Bomber aqui, ó Bom Ele preferiu jogar um Goblin e depois um Peneno, velho Acho que foi muito arriscado, mano O que ele deveria ter feito ali realmente era ter esperado E aí depois que ele esperou Ele jogava P.E.K.K.A Legal, porque pelo menos ele conseguia defender Mas não, ele acabou gastando 7 de Lichyper, né Que saiu muito caro ali pra ele, sabe Usar o Gigante com o Tank aqui E a Duquesa Já vai dar o trabalho suficiente ali que eu preciso Pra finalizar aquele Príncipe, ó E agora é só eu jogar os Bárbaros E com isso a gente finaliza Mais uma partidinha, galera GG, tá ligado GG GG, bro GG, vamos pegar no level Salve, Pedro Mano, 21 vitórias agora Nossa, mesmo cara, velho Salve, Douglas Bora lá, rapaziada Paxa E veneno Cara, dentre essas escolhas Provavelmente ele vai pegar a Broca, velho Então Buroca Terremoto Provavelmente Mano, isso é difícil, velho Mas acho que eu vou com Goblin, mano Ai, mano As escolhas perigosas E vai vir com Recrutos Não é tão bom, cara É o Barril Porque a Conteira é bem em Broca Que eu acho que é o que ele tem Tamba, mano Que escolhas horríveis, velho Espero que ele não vai fazer nada Nossa, mano Cara Meu deck veio tenebroso, mano Mano, meu deck dessa vez Veio horrível, velho Juro Espero que ele tenha pegado Barril, mano Se ele pegou Broca, eu me lasquei, velho Juro, mano Claro, JC E aí, igual eu falei Tipo, Terremoto Pode só descobrir se ele pegou Barril Ou então Broca Mas acho que ele pegou Broca, mano E aí, galera Espera aqui Vai ser tenso, viu Provavelmente vai ser Broca, mano Caramba, pior que tirar o pescador dele Vai ser a missão impossível dessa match Seu Broca Vamos lá, né Dessa vez o joguinho não quis ser amigável comigo, não Ele me mandou logo, mas Vou ter que tentar ganhar no erro dele, velho Porque, sinceramente, no deck eu não consigo ganhar não, velho Ganhar no erro, mano Olha lá, no erro do oponente, Broca Olha lá, no erro do oponente, Broca Vou ter que ter o 2015 E aí, galera Vamos lá, no ano Toma daơiix, broca E aí, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Amigo, vamos lá, vamos lá Ah, ele não caiu no prediction, né? Caramba, velho, tipo, tá difícil, velho. Tchau. 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 E eu acho que dessa vez Eu vou começar pegando Mago de Gelo Os partidos boas contrai esse cara Então Pelos jogos Vamos lá Entre essas escolhas Acho que eu vou pegar Uma lápide Pode ser interessante Acho que eu pego o Cavaleiro Cavaleiro não é nada mal Essa bruxinha Mano, sinceramente Sinceramente as escolhas aqui Vêm meio perigosas Acho que eu vou pegar Gelo Pode ser arriscado Mas acho que vai ter que ser Vai ter que ser o que eu tenho Para essa partida Mano, eu poderia estar Rezando muito para que viesse Um cemitério Era muito sonho Pra vir um cemitério Vou Gigante Real Gigante Real com Gelo É a nova do momento Rapaz Muito satisfatório Quando você vem Seu deck falido Mano, deckzinho podre Melhor deck pegar mais 3 Acho que Gigante Mano, Gigante coletou Foda velho Tá mal roubado do jogo Também Acho que ele Ser o mais forte do jogo Salve Gustavo O bom é que aqui vai counterar bem Obrigado então aqui Sem muitos problemas E agora galera O que eu vou fazer É o meu lápide Ui E é isso rapaziada Acabou de bater os mil likeão Queria agradecer a todo mundo Que fortaleceu com o like De verdade Os likezinho Me ajuda muito Pra cada vez mais O youtube recomendar Então Muito obrigado Pelos mil likeão Tamo junto rapaziada Mas é isso mano Bater os mil likeão Mas dá pra chegar mais Se você ainda não colaborou Com o seu likezão Já deixa o like Daquele jeito De fazer Aquela boa O youtube recomendar Cada vez mais Pra mais pessoas Pra ele não gastar o gelo ainda E que tipo Segurar um pouquinho Pro cara não Descobrir tão de início Que eu tenho gelo Vamos lá cara Eu vou com o bruxo Sabe Gustavo Henrique O melhor deck Pra upar atualmente Acho que deck gigante Gigante tá muito forte Contra do que esse Então Tira aqui deck gigante Vou revelar o gelo ainda não Cara Vou deixar o gelo aí Mas Por enquanto Deixa o gelo escondido Mesmo Cara Eu já tô começando A me preocupar um pouco mais Com o fato De ele ter tornado Né Nada aí Vai ser um Negócio Que pode Quebrar um pouquinho O meu jogo Não gostei Se a Fenix Voltar Cara Desgraçado Não O que é que eu vou precisar das suas Eu vou precisar das suas Adagas encanto Fazer ele gastar mosqueteiro só para o meu BB dragão ficar livre Agora ele gastou um lixirzinho hein Beleza Ó, pegamos um dano ali interessante Dano que eu estava precisando para voltar para o jogo Tá, a defesa foi legalzinha Fazer um cavaleiro aqui, cara De dragão já para encontrar ali Cara, ele gastou bastante lixir ali Vou realmente focar em fazer dano agora, cara Gelo Aproveitando que ele gastou bastante lixir Vamos pegar um dano bacana Tem esse dano bacana aí Talvez a gente possa até tentar já garantir o jogo, né Olha O jogo de jogo vai servir ali para defesa Olha Pergunta Agora sim, defesinha Com forms aqui, né Tá, tá E com isso rapaziada A gente consegue ganhar mais uma partidinha Que já ajuda Pra gente ir Buscando top 50 Chegando 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 rapaziada Falta ganhar mais 6 Ganhamos o Rick Porque more Vamos lá Ai 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 Mano Escolha complicada Olha Deixa muitas dúvidas Mago elétrico Não sei agora Corredor É muito arriscado Mas acho que eu vou de corredor E porcos aqui Eu não sei As vezes pode vir torre bomba Pro cara bola de fogo Eu não tenho nenhuma certeza Essa merda me deixa muito confuso Que ai tipo Mano não tem como eu ter certeza disso Não tem como controlar isso Isso aqui é muito chato Você não tem como saber Se vai valer a pena ou não Os guardinhas aqui também Parece bacana Pescador Porque o piscador é um combo que é Vocês estão ligados Que é um combo muito bom E ai Deixa eu pegar Mano Uma bola de fogo Pegar tronco Mano Não pensa mais Porque eu já tenho um piscador Então A gente não tem muita diferença De ter tornado não Somente nesse deck aqui Que eu não tenho nada Pra combar Vamos lá Eu não vou dar corredor de primeira não Vamos lá Vou jogar um corredor Cara LucasX Game Ponte Como já diz o nome O bridge É ponte Tá ligado E spam Seria você Descobar Né Mano O que que tá acontecendo Com o meu YouTube Estou jogando A partida suave E minha live Tá caindo As vezes Estranho Caramba Negócio nada a ver Voltou Tá ligado Rapaziada Mas Oxi Bola de neve Belíssima bola Mas enfim Eu não faço ideia Santos Foi sacanagem Mandar uma fala Santos Assim na live Do Lucas Carabani Eu não sei real O que tá acontecendo Com o meu YouTube Hoje Porque Eu tô jogando Suave E tipo Nem foi o OBS Porque quando é o OBS Ele dá uma mensagenzinha Né Mas nem deu mensagem Nem nada Mas só Vigou mesmo Nossa Meu pescador Ficou vivo Então dessa vez Eu realmente Não sei por que O que aconteceu Com o meu YouTube Se fosse o OBS Ele mandaria uma mensagem Se fosse a internet Meu jogo cairia Então Só pode ser meu YouTube Trollando Faz sentido Meu amigão Esse o pescador Consertou Aqui O que eu tô jogando Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí no D'Wurf Vai me spamar a família inteira Veja rapaziada Bom jogo A defesa Digizão Pegamos o Vamos lá Cara eu estou procurando muito mais tesla Acho que ele vai pegar peca Mas se ele não pegar peca Terremoto vai ser muito bom E agora eu não sei Isso daqui já é parte de ter sorte Mas eu acho que eu vou de zap Cara que merda Mas eu acho que eu vou de arite Pegar aqui a princesa Acho que ela é mais chata Espirito de couro Pegar a bruxa E aí pra tentar finalizar Mano eu não peguei um tanque pro arite Que jogo desgraçado Ele não me deixou vir um tanque Mano O jogo Não me deixou vir um tanque Vai ser velho Ou foi mano Ou sério né bro E aí se eu for o cara Vem tipo as melhores do mundo Pega essa princesa aqui também Acho que não Não deu Esse aqui vai estar com 20 e poucos vitórios O cara tá de peca mesmo Salve gatos de óculos Ixi Sai da íntegra Pra gigante igual a Blicayão Eu sou mano Como você não descobriu Vem cara As condições digitárias dele Eu era corredor Eu era quebra-muros Ficou a lingerie chup Tá ligado Beleza Redona a ponte Até o momento ele não quis jogar Ele realmente pegou peca Já imaginei que ele Pega peca velho Eu só não sei Se tinha alguma escolha melhor que essa Porque a outra escolha era Que é cemitério Eu não tenho tanque Pra cemitério E a outra escolha era Tipo morteiro Só que morteiro é muito 880 né velho Ou vai ser uma escolha boa Ou vai ser uma escolha que Não vai ter que fazer Aí deixa eu pegar E achando que Tem até mais jogo mano Mas sei lá E pra 880 também Sei lá Só tinha escolhas arriscadas Seguem mais Mais exato Tá bom Vamos lá Pra fazer uma boa Mano Mano ele não revelou Alguém pro mission dele ainda Mas eu creio muito Que seja corredor Muito cara de que ele pegue Eu vi que ele tem pegado O golem de ele chega Isso mesmo Parece que tá meio perdido na jogada O que ele tá fazendo Beleza Beleza Fazer uma tesla aqui em cima Vai ser uma abertura Pra jogar princesa Tá vendo que ele tá muito desesperado Na jogada Tipo Ele já fez o Mega Servo E mesmo assim Ele acabou jogando Tornada Sendo que tipo Só foi ele Chega mais né Aí não ajudou ele em nada Dá pra ver que o cara Tá meio nervoso Se eu fizer isso aqui Puxa Zap 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 Bom jogo rapaziada GG GG rapaziada Vamos lá rapaziada Pegamos o Daft Punk De novo Bom Opções ruins aqui É nova Opções horríveis Caramba Só coisa ruim Meu Deus do céu Que opções horríveis Caraca Nova de P.E.K.K.A De P.E.K.A Pode ser bom Sem grumada Mano qual é a chance de eu ter perdido esse jogo aqui A chance de eu ter perdido esse jogo só nas escolhas É uma chance de eu ter perdido esse jogo só nas escolhas É uma chance de eu ter perdido esse jogo só nas escolhas Opções horríveis Mano Você peca gigante na base da F.E.K.K.A Mas minhas opções vieram horríveis mano Nossa velho Nossa velho Nossa velho vai se lascar mano Opções de merda mano Opções de merda mano Obrigado tem vez mano que você olha as opções e você fica mano vai se lascar não tem o que fazer não velho Não trabalha fazendo milagres ainda Não trabalha fazendo milagres ainda Mas pelo menos peca com o gigante Acho que ele vai sofrer para parar Porque ele está ajudando o queijo Pode ser bom né Ó Beleza Ó Fala do gigantão Ó Fala pro XGamer Tudo bem mano Estou incrédulo com o deck que esse jogo deixou fazer mano Que deck de doente mano Que nojo desse deck cara Ah ele não vai pegar Esse terremoto foi ruim Estou brincando Perdoe que ele ficou afastadinho ali Então fica com uma foto mais para esquerda Não pegava É 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 Eiii Olha o Lucas usando o bot mano, que cara doente Nossa essa bola de neve ai cara Isso cara que belíssimo Ai meu Eu ia falar que foi uma belíssima bola mano Boa bola bro Dois de ar a bola do amigão ali Ainda não deu muito certo O jogo me considerou como Esse borulado aqui Inflei, tá ligado Ele Beleza Mata essa mosqueteira ai por favor Olha esse Lucas mano, que cara doente Sai daí seu Sai daí seu Com o Lucas X Gamer E ai mano O cara ta bulando o bot mano Que cara doente Que cara doente mano Que cara doente mano Esse cara velho Mano eu vou dar uma flash só pra matar esse mega servo Mesmo que eu não pegue na toa Eu acho que da pra fazer ele chegar Vai chega ali Chegando Nossa matou espirito mano Olha a piratécnico Isso é piratécnico O que que você achou Duas espinhas contra o Demon One mano Deu o jogo em Conseguiu mano Foi um jogão mano Foi um jogão mano Foi um jogão mano Vou ver ser eu contra você mano ei Ge Caramba Piro técnica aqui E uma amassada, velho GG, rapaziada Então, BG BG, que asco, mano BG, mano GG Ah, mano, se eu sair perdendo isso daqui, cara Eu não faço live amanhã, na moral, velho Brincadeira, obviamente eu faço live amanhã, mas É só pra vocês, cara, que vocês pesarem, tá ligado Cara, eu já olho pra vocês, mano Se eu jogar essa daqui perdida Mano, eu vou buscar cada um Tá participando dessa live aqui, velho Vou começar a falar sinceridade, tá ligado Isso, mano, olha Cara, tava tão bom meu deck Pra vir uma função tão merda De um incondition, tá ligado Se errar, mano Pegar a Tornada aqui, que pelo menos Dá pra eu dar dano no Arqueiro, né Caraca É que tava começando a ficar bom O jogo acaba comigo, né Jogo legal, velho Se eu vou amigão, Pux Se eu vou amigão, Pux Mano, é pior que eu vou ter que ganhar o jogo no Arqueiro, velho Então o que eu sei até o momento é que ele tem hoje 20 reais de condição de vitória Ele tem lápis de pirotécnica E eletrocutadores, né Eu já vou com o Mega, mano E então... Só por garantia, tá ligado? Tem que ficar puxando o Tornado toda vez Muito pra onde fugir Tornadinho toda vez Pra gente fazer uma boa defesa Com o gigante Tem que ficar puxando o Tornado toda vez Tem que ficar puxando o Tornado toda vez Tem que ficar puxando o Tornado toda vez Vamos lá Vamos lá Aqui Essa curadora aí Quebrar o jogo Tem que ficar puxando o Tornado toda vez Tem que ficar puxando o Tornado toda vez Tem que ficar puxando o Tornado toda vez Tchau. 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 Tchau.